Olá, pessoal! Olhem para mim! O que está acontecendo? Crianças! Detenção! Ai, Chloe! A prova é hoje! O quê? Hoje? Eu tenho que agir rápido! Preciso me preparar! Observe eu passar de uma novata a um gênio de nível pitógeros em questão de minutos. Ah! Pronto! Temos que borrifar fixador para a tinta não sair. Sim, exatamente! Veja com seus próprios olhos. Não tenho nada na mão. Só falta escolher isso. Legal! O quê? O quê? Por favor, abra a porta! O quê? Ah, não! Eu preciso trancar! Espere um minuto! Está ficando quente aqui ou é impressão minha? Não se distraia! Já dei um nó! Agora amarro a outra ponta na perna da mesa. Assim mesmo! Agora tenho todo o tempo do mundo! Ei, o que está acontecendo aí? Espere um segundo, por favor! Eu não posso mais! Uau! Olha para esse maxilar forte e as sobrancelhas escuras! Aquele cabelo loiro delicioso! E esses olhos magnéticos! O quê? O que eu devo fazer agora? Acho que você precisa disso! Ah, meu suco! Espere um segundo! Exatamente! Aqui está uma maneira segura de colocar folhas em sua mochila. Vou usar alguns desses adesivos. Eles simbolizam meu amor pela matemática. Sim, certo! E um azul aqui. Agora vamos testar a minha criação. Essa coisa entra. Ok, legal! Deveriam fazer uma estátua de blocos. Jimmy! Você tem uma prova hoje. Caramba, não estudei nada. Meu caderno super brilhante vai ter que me ajudar. Vou cobrir as anotações com a minha caneta vermelha. Isso pode levar algum tempo. Ok, terminei. Agora vamos pegar os óculos vermelhos. Uau! Os óculos vermelhos filtram a tinta vermelha para que eu possa ver claramente tudo o que está escrito na página. O que ele está fazendo? Estranhos rabiscos vermelhos em uma folha? Bom menino, Jimmy. Eu sou um bom menino, eu sei. Talvez esses óculos é velho um pouco demais. Caramba, eu não precisava ver isso. Mas isso! Essa é uma visão deslumbrante. Ela é simplesmente perfeita. Ela é... Ai, eu estou bem. Estou bem. Mais do que bem. Ah, essa prova... Estou vendendo. Quer comprar? Ah, vamos ver. Ah, ah, ah. Ah, ah. Da próxima vez. Oh, rosa! Ah, ah. Uau! Legal! Agora tenho tudo o que preciso na ponta dos dedos. Literalmente. O quê? Ah, ah. Essas não são as respostas. Ah? Ah? É isso que eles querem dizer com quebrar a perna? Você é bem-vinda, baby. Uh, obrigada. E me dá isso. Estou absolutamente arrasando nesse jogo. Você está arrasando com a sua bolsa de escudos. Nada de telefones na escola, time. Mas eu não estou jogando. Hehe, veja isso agora. Olá, bem atraente, não? Uma foto instantéria. Agora observe atentamente. Colocamos isso na parte de trás do telefone. E agora a ilusão. Está ligada. Hehe. Oh! Oh! Professora! Professora! Veja! O quê? Olha o time! Ei, pessoal, e aí? Ah. Chloe, não perturbe a aula. Ah! Mas... Ah! Seu trapaceiro! Você merece um bom e velho bigode por isso. Agora está melhor. Hã? O quê? Ah! Mordor, aqui vou eu! Hum, eu sei o que fazer. Este é um velho truque com o caderno. Pega este pequeno quadrado de papel. Isso é tudo que precisamos para tirar a de agora em diante. Agora escrevemos aqui todas as equações matemáticas que eu sempre esqueço. Meus papéis de cola não falham ou não falham? Eles dobram. Agora colamos isso no anel. Haha, legal! Sim! Meu precioso! Perfeito! Me dá isso! Concordo! Chloe! Me ajuda, por favor! Ok. Você gosta do meu cabelo? Eu realmente não consigo ler. Ah! Eu só estou fazendo isso pela prova. Ainda não. Espero que você não fique muito distraído. Minhas fórmulas matemáticas favoritas. Ops! Ah, cara! Ah! Tenho uma ideia! Vamos precisar de um clipe de papel e uma fita dupla face. Agora remova essa parte. Digo lá o esquadrão arco-íris. Os porta-canetas perfeitos. Hum! Bom, agora vamos vê-los em ação. Deverei ter combinado as cores? Não, eu sou mais do tipo rebelde. Agora nada se perde. Uau! O que é isso? Ah! Isso não sai? Ah! Pense, time, pense! Espere um segundo. Ainda bem que sempre carrega uma pistola de cola quente comigo. É hora de fazer a borracha de AI perfeita. Agora faça chover. Quanto mais glitter, melhor. É hipnotizante, não é? Quase pronto. Perfeito! Ah! Agora está melhor! Vamos ver essa belezinha em ação agora. Legal! Ah! Doce! Não! O quê? Eca! Que pirulito nojento! Essa prova está muito difícil. Eu estou me candidatando para a NASA. Esses exemplos são impossíveis. Ah! Eu não sei! Ei, Esquartinha! Hã? Eu posso te ajudar. Me dê suas mãos. Mas como? Coloque-as aqui. Agora espere pela minha mágica. Ok, agora retire. Bum! Agora só precisamos de um pouco de cola na parte inferior. Legal! Agora você tem o sistema perfeito de álgebra. Experimente! Não precisa agradecer. Ok, vamos ver agora. Dez menos dois. Então eu dobro dois dedos, certo? Agora só preciso contar. Sim, entendi. Restam oito dedos. Pronto. Toca aqui. Toca aqui. Sério? Eu sou a garota mais bonita de TikTok ou não? Você com certeza é, minha querida. Com certeza. Oh, não! Preciso dar um jeito nisso. Oh! Ok. Aqui vamos nós. Ah! Isso parece o Venom, só que amarelo. Espero que não tenha o mesmo efeito. Não, acho que não. Já teria me devorado. Olha como é elástico. Eu posso fazer isso o dia todo. Uau! Certo. Vamos trabalhar e limpar toda essa bagunça. Com esse slime é um trabalho fácil. É tão relaxante e reconfortante. Quase pronto. Legal. Obrigado. Oh! O que é isso? Dia de selfie. Onde eu coloco essa coisa? Eca. Ah, não funciona. Preciso de alguma coisa. Oh! Me dá um desses, garoto. Ei, esse é do meu colar. Agora eu vou dobrar isso com minha super força de shi-hulk. Siga os passos de perto. Um suporte perfeito de telefone. Diga x. Posso não ser boa em matemática, mas sou muito esperta. E também fofa. Ué! O quê? Uh! O quê? Desculpe, desculpe. Sejam honestos, rapazes. Vocês já viram um ser humano mais bonito. Oh! Isso me dá uma ideia. Eles estão se beijando, como eu e Chloe, em breve. Vamos adicionar um pouco de rosa. A cor do amor. É hora de mostrar a ela meu talento artístico. Se você acha que as cores parecem um pouco turvas, parecem. Mas não estraem o momento. Ah, legal. Vamos testar minhas habilidades de criação de aviões agora. Ok. Vamos agora calcular a trajetória. Ah, sim. Vamos. Voe, passarinho. Voe com o vento. Uh! O que foi isso? Eca! Timmy! Desculpe. Você foi mal na prova. Ah, não. E agora? Ok. Está na hora de mudar o curso da história. Contorne esse F grande e gordo com lápis. Agora removo cuidadosamente a fita. Viu? Começou a desaparecer. Yeah! Voilá! Agora é hora de uma nota mais bonita. Além disso, não há tempo para ser humilde. Agradável. Ah! Eu tirei um B. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não se preocupe, querida. Minha pistola de cola pode reescrever a história e um piscar de olhos. Não seja tímida. Coloque um pouco mais. Estamos quase terminando. Prenda a respiração. Este truque com certeza recebe meu selo de aprovação. Bem como no bingo. Agora vamos dar a nota que você merece. Chloe, isso é pra você. Obrigada, Timmy. Sim. Ele é um cara fofo. Você está pensando o mesmo que eu? Oh! Me dá, me dá, me dá. Oh! Perfeito. Ok. Vamos escrever a mensagem na casca. Você sabe o que é, não? Timmy, é pra você. Obrigado. Tô com muita fome. Timmy, olha a casca. Eu te amo. Olá, menino lindo. Você está bonita de novo. São seus olhos, querido. Não é? Sim. Minha nossa, não posso me atrasar. Vista a roupa logo. Ou a mochila. E minha dose de ânimo. Não esqueça da chave. Ah, não. Foi mal, mãe. Até mais. Preciso colocar essa cafeína na minha veia. Vou deixar vocês como pérolas, dentes. Quase lá. Cheguei. Ah, não. É prova. Prova? Como assim? A prova começa em um minuto. Minha nossa, como eu pude esquecer? Cadê aquela folha de cola? Vamos. Aham. Precisamos de um disfarce. Genial. Agora estou pronta para a prova. Oh. Uau. Que massa. O que você está fazendo, Rachel? Eu estou fazendo teste, professora. Ok. Pode continuar. Ufa. Foi por um triz. Caramba. Que susto. Bom dia, turma. Chegou a hora da prova. Quê? Mais uma prova? Preciso de ajuda. Meu celular. Ah, muito bem. Vou colocar o celular aqui. E contornar com uma canetinha. Com o estilete, corto bem fundo no caderno. Pronto. Agora é só encaixar o celular aqui dentro. Um A é tudo que eu mereço ganhar. Sem usar caderno, mocinha. Ah, como eu vou tirar um A sem minha folha de cola? Tchau, celular. Oh, tive uma ideia. Tá na hora de ser criativa, minha gente. Vamos, sai a cola. O que está acontecendo ali? O que é isso? Minha mão está presa. Tudo em ordem. Onde eu havia parado? Ufa, essa foi por pouco. Muito bem. Vamos voltar ao trabalho. Aplico cola na capinha do celular. E grudo os lápis nela. Ótimo. Ah, hora da selfie. Preciso pegar o ângulo certo. Ok, sorria. Oh, oh, ele está vindo. Alguma coisa está estranha. Ah, tudo certo. Ele caiu feito um patinho. A folha de cola está de volta. Ah, ok, certo, certo, ok. Bom, o que você pensa que está fazendo? Me bem. Oi, professor. Essa é a sua última chance. Ah, tô nem aí. Ah, essa é a sua última chance. Ah, preciso me refrescar. Hum, que coisa boa. Ah, tive uma ótima ideia. Só preciso de uma canetinha preta e do gabarito. Agora é só escrever na garrafa. Eu deveria ter usado esse truque antes. Prontinho. Agora fique quietinha e até eu precisar de você. Cara, que sede. Ei, posso tomar um gole? Ah, claro, pode pegar. Valeu, adoro coca. Deixa eu ver essa garrafa. Mas... Oh, veja só o que temos aqui. Caramba, como isso foi parar aí? Colando, hein? Já pra diretoria. Não, por favor. Finalmente, hora do intervalo. Uou, avalanche! Au! Oh, poxa, agora vou ter que arrumar tudo. Muito bem, sacolas coloridas de papel e ímãs vão me ajudar. Grudo a sacola na porta do armário usando o ímã. Mais uma aqui. E guardo as coisas dentro dela. Canetas de lápis também. Ficou lindo, né? A Marie Kondo vai ficar orgulhosa. Mal posso esperar para ver o resultado da prova. Sua prova, Rachel. Obrigada, professor. Quê? F menos? Mas como? Tô lascada. Ah, conheço um truque que pode mudar isso. Um risquinho aqui e outro ali. Que orgulho de mim. Me dá isso. Suspensão! Duas horas de suspensão? Não pode ser. Ah, que chatice. Ah, o que eu faço agora? Canetas são chatas. Ah, que tédio. Oh, que bagunça. Vamos organizar essas folhas. Veja só que clipes bonitinhos. Oh, o amigo elefante quer ajudar. Vamos prender tudo. Oh, fofinho, mas não o suficiente. Ah, não. Ainda tô entediada. Balas? É isso. Vai ficar ótimo. Preciso de um mini pirulito e de cola quente. Espalho cola no pirulito. E agora grudo o clipe nele. Ficou ótimo. Parece mágica. Próximo, lápis. Vamos deixá-los mais legais. Seguro o lápis assim. E aplico cola na ponta. Bastante cola. Ok, agora é só grudar as balas. Oh, que materiais escolares lindos. Amei. O último. Vamos deixá-lo mais brilhante. Ponho cola de novo. Oh, agora vem a neve de glitter. Joga o glitter em cima da cola. Oh, fabuloso. Ah, que tal mais cores? É isso aí. Fada madrinha do universo dos unicórnios. Isso é muito lindo. Hora de desenhar. Uma carinha feliz pra você. Oh, que fiasco. Onde eu pus o apontador? Será que tá na minha mochila? Oh, que bobinha que eu sou. Claro que sim. Bem, me impressione, senhor apontador. Gire, gire, gire a ponte. Maravilha. Agora vamos voltar ao trabalho. Pronto. Agora é só pintar. Vou usar tinta aquarela. Vai ficar perfeito. Ok. Ah, não. Meu desenho. O que eu faço agora? Já sei. Não se preocupe. É só usar a fita. Contorno ao redor da mesa e prendo de novo no bolo. Agora é só encaixar meu copo com água aqui. Legal. Quando terminar de usar o pincel, é só mergulhar na água e colocá-lo pra secar em outro copo. Ah, preciso começar a estudar pra prova. A mamãe vai ficar feliz com esta. Ah, oh. É geometria. Fazer um círculo? Moleza. Oh. Ah. Ah. Isso não parece um círculo. Deve haver outra forma de fazer um. Lápis e tesoura. Posiciono o lápis sobre uma das pernas da tesoura. Agora prendo os dois usando fita. Oh. Pronto. Posiciono a tesoura sobre o papel. Assim. E giro pra fazer um círculo. Lindo círculo. Bom trabalho, equipe. Haha. Vamos continuar. Oh, não sou fã de aritmética, mas... Vou beber água primeiro. Já tenho uma ferramenta. Um copo. Dois copos. Três copos. Quatro copos. Cinco copos. Super legal. Tenho todas as operações básicas. Vamos. Ah. Finalmente tudo pronto. Ah. Pode olhar por onde anda, professor. Agora tenho que organizar tudo de novo. Que bagunça. Oh. Oh. Já sei o que pode me ajudar a organizar. Minha impressora de etiquetas. Vamos ligar. Digito o conteúdo e imprimo. Está saindo. As etiquetas estão prontas. E meus clipes também. Agora posso descansar. Explique isto. Essas crianças. Você acha que é páreo pra mim? Ah, não. Você não pode. É a tela perfeita pra esse tipo de arte. Quietinho. Quieto. O que foi isso? Essas crianças estão sempre aprontando algo. Essa foi por pouco. Ufa. Que calorão. O ar-condicionado quebrou de novo. Oh. Boa ideia. Sai pra lá. Preciso de espaço pra minha invenção. Existe alguma coisa que uma fita adesiva não possa fazer? Vou grudar a outra ponta aqui. Pronto. Agora tenho um ventilador de papel. Ai, que brisa gostosa. Bem melhor. Ai, que chatice. Não tenho nada pra fazer. Talvez tenha alguma coisa na minha mochila pra me animar. Vamos ver. Uma caneta magnética. Olha só. Cores vibrantes. Uau. Iman. Eles não caem nem se a gente balançar. O que mais isso pode fazer? Muito bem. Tá igual a um revólver. O que acontece se eu girar? Uau, galera. Ela levita. É um revólver que levita. Opa. Ups. Vamos deixá-lo dormir um pouco. Ah, não. Tenho prova. Uau. Ei, Pixie. Me ajuda. Preciso de um suporte pro meu telefone. Claro. Legal. Tire o cabelo das costas, então. Vou colocar a capinha debaixo da sua blusa. E agora vou encaixar o celular na capinha. Perfeito. Estou pronta pra prova. Ah, isso é um cosseno? Ah, ok. Peraí, Pixie. Só mais um pouquinho. Ninguém vai ver. Rápido. Antes que ele veja. F. Ah. Mais um F. Isto é o que acontece quando essas crianças ficam jogando muito videogame. Inacreditável. Que barulho é esse? O que está acontecendo ali? Está fazendo cócegas, Rachel. Rápido. Muito suspeito. Ah, não. Tudo bem por aqui? Sim, sim. Quase terminado. E você? Quase acabando, professor. Deixa eu ver. Oh, Deus. Tomara que seja um ar, por favor. Muito bem. Aqui está a sua prova. Oh, sério? Isso! Minha nossa, que dia. Ah, não. Já amanheceu? Não! Por quê? Nossa, garota! Onde é minha sala de aula? Meu primeiro dia na escola. Ah, desculpe, desculpe. Meu armário é tão longe. Meu armário! Eu consigo. Ah! 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 Então, cadê? Vem, eu já te dei. Ei! Eu sabia, certo? Eu sou invisível. Ah, isso aí eu estava lá. Eu sabia? Ah, sim. Ah, que loucura, cara. Ah, pô, que loucura, cara. Meu Deus. Ah! Ops. O quê? Estou bem. Esse não é o meu armário. Ah! 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 Você sabe as regras, crianças. Você primeiro. Deixa eu ver. Ok. Tem... Me dá tudo que você tem. Ok. Ah! 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 Então é comigo! Ah! Agora é a sua vez! Ah! Isso não pode ser verdade! Eu sabia! Pode entregar pra mim! Vamos! Agora você pode ir! Não! Eca! Vamos ter prova hoje! E nada de colar! É tão difícil! Isso é meu! Qual é? Sim, boa! Nada de cola na minha aula! Cola sério! Vou contar tudo pra nova diretora! Ela é uma péssima aluna! E muito irritante! E eu estou falando... Dela! Deixa eu ver! Ei, mãe! Oi, filha! Filha! Sim! Espero que eu não tenha piedade de mim! Você me chamou? Sim! Entre! Eu gostaria de te perguntar... O que são estas duas situações? Oi! Eu te amo, Alexi! Ah, então eu encontrei uma nova amiga! Ela é muito legal! Nada de bolete de amor! Vamos ver! Nada de doces na escola! Suspensão! Suspensão! Não! O que está aparecendo? Trate minha filha como uma princesa! Teremos problemas! Ok! Bom trabalho! Mas estou de olho em você! Espere um minuto! Eu posso fazer isso melhor! Bem melhor! Desculpe! Horrível! Próximo! Próximo! Uau! Bom proveito! Obrigada! Eu adoro sushi! Uau! O mesmo pra mim? Não interrompa, filho! Próximo! Uau! O que sai por frente? Aulas e aban titles! Hum? 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 Oh... Eu não sei! Não, não, não. Veja as regras. Vamos, Fer. Deixa eu conferir o comprimento da sua saia. Muito curta. Vamos incluir alguns detalhes. Pode ir.